Meu nome é Ritieri Pazetti, eu sou gerente de comunicação visual da TV Gazeta, ou da Fundação Caspilino, bem na verdade, onde eu toco basicamente dois apartamentos, dois apartamentos de e-mail, computação gráfica TV, cenário virtual atrelado à computação gráfica e o núcleo de comunicação visual que presta serviços para a Fundação Caspilino como um todo, incluindo a faculdade. Eu gosto da simplicidade dele, é um fonte simples, aliás, é um fonte que a gente usa na faculdade, eles conversam, e a leveza dele, a simplicidade dele, bem aberta, entendeu? Então isso é uma coisa gostosa de você observar, como designer, vamos dizer assim, é uma coisa que me deixou feliz ver o resultado. Como era um trabalho feito para a faculdade, que era uma demanda da faculdade, eu fiz meio questão de fazer com que os alunos, que eu tenho também estagiários, alunos casperianos, então eu quis que eles, como é que eu ia falar, percorressem o caminho, que eles se ralassem nas pedras, entendeu? E aí eu fui vendo a coisa acontecer, ideias boas, ideias não tão boas, e aí você trazer o grupo, fazer eles pensando junto e conseguir formar o conceito. Então eu mais fui, nesse caso, mais um provedor, mais um administrador do projeto, um gerenciador do projeto, do que por a mão na massa mesmo. Óbvio que no finalzinho você dá uns toques na degramação, sabe, tipo, na formatação do logo, mas o grosso mesmo foram os alunos que fizeram. Tem algum deles aqui, por exemplo, uma brincadeira mais estilizada de desenho da claquete, eu achei uma ideia bacana, entendeu? Agora já a parte de letra não estava tão bem idealizado, né? Se a gente olhar para o que foi de fato aprovado, vamos lá, tem alguns aqui, ó, aqui é telefechado para dar uma coisa mais sóbria, mas ainda bem que não rolou. Se você olhar para esse daqui, ele está super bem resolvido, está tranquilo, está bacana. Aí você vai lá, ajusta o canning das letras, enfim, aí você vai bordando, né? Você vai fazendo a sintonia fina, é bem legal, é bem legal. Eu espero da produtora, eu vou falar uma coisa para vocês assim, de coração, tá? Eu espero da produtora que vocês aproveitem o momento, a oportunidade que vocês estão tendo, entendeu? De poder trabalhar organizados como produtora e fazerem trabalhos legais, entendeu? Aproveita que vocês estão numa faculdade que está do lado de rádio, de televisão, de jornal, tem tanta gente trabalhando junto. Vocês têm uma mina de ouro na mão, né? É uma questão de focar, de trabalhar, entendeu? E independentemente da gravação do trabalho que a gente fez para vocês já, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa assim que vocês quiserem, um aluno, uma referência, o que você acha, pode contar comigo como vocês vão poder contar com um monte de profissionais aqui na casa, tá? Eu quero que vocês prosperem, quero que vocês tenham sucesso. É isso que eu quero de vocês.